Ok, ok. Fala pessoal, queria apresentar aqui primeiro, eu sou o Celso Eduardo, né, futuro candidato a prefeito da cidade de Cajati, São Paulo, no Brasil, tá bom? Meu nome é Leandro, sou o vice-prefeito do Celso Eduardo, futuro prefeito aqui de Cajati do mundo, Brasil. E a gente quer começar, né, explicando a nossa principal proposta aí que vai carregar a nossa campanha política inteira, que é o seguinte, eu vou usar de um artifício aqui da câmera agora, que é virar a câmera sem parar o vídeo, ó. Imaginem que essa aqui seja a cidade de Cajati, né, uma marmita que a gente comprou, mas imaginação. Então, primeira coisa, né, a gente tá pensando em colocar uma cúpula em volta da cidade e através dessa cúpula a gente vai ter um total controle, assim, do clima da cidade. Por exemplo, se você quer que fique de dia, a gente vai acender as luzes da cúpula. Se você quer que fique de noite, a gente apaga a luz. Aí se você quer que chova, a gente vai abrir esses buraquinhos aqui, né, porque eles vão ser todos automatizados. Então, assim, a gente vai ter total controle do clima da cidade. Isso daí já vai fazer o quê? Você vai poder não precisar se preocupar com guarda-chuva, né, sair com guarda-chuva. Ou também a gente bota pra chover todo dia e já fortalece o comércio da cidade aí que vai no guarda-chuva, né, ficando rico. E vocês podem pensar também, ah, mas como é que vai fazer pra questão do avião, né, porque o avião, pega o avião ali, Léo, por favor. Fazer uma ilustração. É, uma ilustração. Desmonstra aí, Léo, como é que vai acontecer com o avião? O avião pode pegar aqui, ó, vai ter aqui na parte de cima um zolofote e umas sinalizações para que o avião não pegue e bata na cúpula, destruindo o avião, mas não a cúpula. Porque a cúpula é ultra-resistente a qualquer tipo de coisa. O avião vai ver e vai automaticamente, vai vir um sinal pro avião automático pra ele pegar e desviar da cidade ou passar por cima. Exatamente. Do clima do dia. Exatamente. E também eu quero falar aqui sobre o turismo, né, porque me fala agora o nome de... Deixa eu trocar a câmera aqui. Me fala agora o nome de uma cidade que tem uma cúpula. Não tem. Não existe. Agora, imagina o pessoal lá da China, que é super avançado, né, já come cachorro e tudo. Deixa eu te falar uma coisa? Não sei se eu deveria te falar disso, né. Porque daí o pessoal chinês já... Tá, mas... A galera da China vai falar, caramba, Cajati de São Paulo no Brasil, tem uma cúpula, ó, aí eles vão pegar o avião, passar aqui em cima e falar, olha a cúpula. Daqui a pouco faz o barulho da foto aí, ó. Tint. Vai passar aqui tirando foto, tal, postando no Insta, ah, Cajati de São Paulo. Vai virar, basicamente vai virar um ponto, assim, internacional. Não vai ter um país que não fale sobre a cúpula de Cajati de São Paulo no Brasil, né. E além do mais, né, pra gente... O que que a cúpula... Pera aí. O que que a cúpula ia ajudar na parte da segurança da cidade? Vamos mostrar pra vocês. Qual, Pedro? Tá bom, tá bom. Aqui, ó. Vocês podem... Pessoal, não liga que tá quebrado aqui não, tá? Mas o que acontece? Qual que é um problema muito constante aqui na Cajati de São Paulo no Brasil? Roubo. Roubo. Criminalidade, tudo, drogas. E o que que o Homem-Aranha não consegue fazer caso não tenha o que ele precisa? Ele não consegue salvar a cidade se não tiver? Aos prédios. Os prédios! Os prédios. Agora eu te pergunto. Em Cajati, São Paulo, tem prédio? Não, tem. Na verdade tem. Quais? Você tem a caula? É. Mas não é só lá que tem perigo, né? Tem perigo na cidade inteira. Não, é perigo na cidade inteira mesmo. Eles descem de lá pra cidade. É. Tá, peraí. Eu acho que eu parei de filmar assim. Será que eu tô filmando? Não, tô filmando ainda. Tá. Mas o que acontece? A gente colocando a cúpula aqui, ó. 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 Na hora, o Homem-Aranha... Pera, segura a cúpula um pouco pra cima pra mim fazer uma demonstração. Um pouco mais. Ele tá aqui, ele sempre vai ter um teto pra ele, ó. Poder soltar a teia. Se ele tá na Vila Vitória e quer ir lá pro Jardim Ana Maria... Chegou. Chegou. É até melhor que Nova York, cara. É até melhor que Nova York. Então, é um ponto aí na parte da... Da segurança civil que vai ajudar bastante. E... Também vai ajudar na parte, né? Da imigração. Qual que é um problema hoje em dia? Pessoal de Ilha Comprida. Registro. Caraneia, Iguape, Pariquera e Jacupiranga. Imporão. Então, todo mundo vindo aqui pra HGT, cara. Todo mundo. Você pode ver que o número da cidade vai aumentando cada dia a mais, né? Foi de 27 mil pra 27.150 nos últimos anos. E não para de aumentar. Por quê? Tá virando uma metrópole da região aqui do Vale Ribeira. Então, a gente precisa ter um controle das fronteiras. E não tem fronteira, né? Porque você vai ali no... Qual é o nome daquele lugar que vai pro site? Lá, pra torre? Guaraú. Guaraú. Você vai no Pau Guaraú lá... Você não sabe onde que é Jacupiranga, onde que é registro. Registro não quer registro. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Então, vem uma pessoa assim, pá... Sabe? Invade, invade. Então, com a ideia da cúpula... Vai poder controlar, né? Quem entra e quem sai. Por quê? Porque só vai ter uma porta... Só vai ter uma porta de entrada pra pessoas. Assim, você vai ter um controle detalhado ali, sem contar que vai precisar de visto, né? Pra entrar na cidade. Porque rapidamente uma cidade com uma cúpula assim vai querer encher de gente, né? Com certeza. Com certeza. Essa ideia aí vai atrair muitas pessoas pra ficar gentil. Não. Fico até surpreso com um cara tão inteligente igual você que conseguiu ter uma ideia dessa. Sem palavras. Sem palavras. Mas agora que só olhando aqui eu já tive outra ideia, cara. Que o negócio é assim, ó. Tava vendo aqui... Um raid. Um raid. Agora no controle de pragas aí, né? Sobre o pessoal do sítio tá fazendo o que a gente pensa todo mundo. Se você tem um raid desse, você coloca aqui, ó. No teto da cúpula não é condicionado. Seguro. É seguro pra todo mundo. É lógico. Só não é seguro pras pragas, é verdade. Não. Porque a gente com certeza, né? Aproveitar que tá nesse clima de pandemia... Não vamos usar a pandemia. A gente vai dar umas máscaras. Todo mundo coloca a máscara. A gente joga o veneno. Toda semana, um dia da semana, nós vamos pegar e esterilizar a cidade inteira. Evitando doenças, pragas e doenças. E pragas. E na parte da cultura ali agora não. É. Ó, outra. Pera, não me acende não. Deixa eu mudar a câmera. Pera, pera, pera. O que... Pera, vamos mostrar aqui o avião de fundo. Não. Aqui o Homem-Aranha. Antigamente, a gente tinha só conteúdo de qualidade, né? Você que queria levar o seu filho pro shopping, shopping não, pro circo, tinha lá o Homem-Aranha, pá, soltando teia, dando mortal. Isso daí já queria que ele virasse um... É, ele já... Ele não pode nem falar, né? Mas o que acontece? Hoje em dia a gente tem a desvalorização... Ah, ele é muito legal mesmo. Olha isso daqui. A gente tem a desvalorização da mente dos nossos jovens, né? Por quê? É isso aqui que tá se virando a nossa juventude hoje em dia. Ó. Estilo bandido, né? Não anda nem com camisa por aí. Mostrando a poupa da bunda. Isso daí eu acho que é uma apologia ao sexo, que é uma coisa horrível, né? É só depois do casamento, como todo mundo já sabe. A falta de roupas. Já vamos fazer a nossa campanha do agasalho também. Mas o que acontece? Com a nossa ideia da cúpula, a gente vai... E com a entrevista dos... Deixa eu voltar a câmera. Com a ideia da cúpula, a gente vai poder controlar quem entra e quem sai. Não só as pessoas, mas também a informação e o conteúdo. Então, se alguém vai entrar na cidade, a gente vai ver. Deixa eu ver o que tem no seu celular, hein? Deixa eu ver o que tem no seu celular. Aí você vai ver lá, tem um vídeo do Felipe Neto. E pior ainda, Lucas, né? Em muitos casos. E esse daí... Paulinho, Toquinho, Toninho. Não lembro mais o nome dele. Julia, mas legal. Tem essa também, hein? Também pra essa. Julia, mine girl. De Minecraft. Ah, eu achei que fosse a filha da Xuxa. Mine girl. Mas o que acontece? A gente vai ver o celular, o computador, ver se tem algum conteúdo inapropriado pra crianças, né? Como... O Lucas Neto. Mas... É assim, né? O principal projeto é a cúpula. E está aqui. Controle climático, saber quando chover, quando vai fazer sol, controlar o frio e o calor, porque vai ter um ar-condicionado em volta de tudo. Controle de pragas. Pragas e doenças. Pragas e doenças. Pro pessoal do sítio que sustenta, todos. Evitar a falta de recursos, pois não vai ter superpopulação na cidade. Exatamente. O limite vai ser 15 mil. E a gente vai fazer uma rotação. Rotativo. O que acontece? 15 mil. Mas eles não vão morar por muito tempo não, né? Porque nem todo mundo pode ter o melhor pra sempre. Ou seja, 15 anos é uma pessoa. Trocou 15 anos, ela pode fazer um extensivo pra mais 15, né? Mas depois troca a pessoa. Ok? E também sem contar que a gente também vai fazer uma esterilização de pessoas. Ou seja, todo ano vai ter uma entrevista com cada um pra ver os gostos. Ah, eu gosto de As Aventuras de Poliana. Esse vai embora. Ah, eu sou inscrito do Resende Ivel. Esse vai embora também. Vai embora. Entendeu? Vai ter assim as coisas e nunca vai ter as respostas. A pessoa lá não vai saber o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Porque a gente quer ter uma civilização exemplar. Exemplar. Ok? A gente vai ser a cidade de testes. Mas enfim. A gente tem pouco tempo aqui, né? Pra mostrar as nossas ideias políticas. Mas já fica aí a ideia, né? Quem quiser saber mais sobre a... Sobre a nossa proposta. A nossa proposta. Muito obrigado. O vice-prefeito aqui, Leandro Ramos. E vamos deixar aqui na descrição, caso vocês quiserem lá ver. É isso aí, né? A gente vai estar escritando aí pro ano de 2036. 2036, né? Uhum. Porque a tela A... Até lá o quê? Não sei mais o que tá lá. Acabou o vídeo. Acabou. E lembrando... Aqui não é nada editado, não. Não é nada editado. A gente faz assim mesmo. E... E vamos questionar tudo, hein? Vamos questionar tudo. Quanto rende o FGTS. Vamos acabar com essa porcaria aí. Vem aqui, Leandro, pra gente chamar. Essa aqui vai ser a thumbnail do vídeo. Mentira, a gente não edita. Falca o nosso número. 2036. 2036. 2036. Não, é perfeito, tem que ser dois números, só. Ele é o 20, eu sou o 36. Mas, é, é, o... Só o 20 já é o prefeito, vice-prefeito. 36. 36. O 20 você já sabe o que vai ser. De 2036. Uhum. Uhum. Um beijão, galera.